Olá pessoal, antes rapidinho de começar esse vídeo, eu queria falar pra você que tem uma oportunidade muito boa embaixo desse vídeo pra te ajudar a aprender a ganhar dinheiro pela internet, olha só quanto que eu já tô conseguindo ganhar aqui ó Vou deixar exatamente o site onde eu entrei que eu aprendi isso tudo aqui ó Isso aí ó, nos dias aí no caso né, consegui esses valores aqui, mais de 5 mil reais através de vendas na internet Você também pode conseguir tá, se tiver vaga pra você, verifica o site que tá abaixo desse vídeo aí depois de assistir Vai lá, bom vídeo pra você, valeu! The Now Habit, a strategic program for overcoming procrastination and enjoying guilty free play O hábito do agora, um programa estratégico para vencer a procrastinação e aproveitar seu tempo livre sem culpa Neil A. Fiore Por que as pessoas adiam tarefas importantes para o último segundo possível e como elas podem ser ajudadas? Neil A. Fiore investiga um problema com o qual muitas pessoas lidam hoje, procrastinação O livro The Now Habit explica de onde vem esse fenômeno e que mentalidade e ferramentas podem nos ajudar a superá-lo Você foi ensinado a procrastinar, agora você pode desaprender Você é do tipo de pessoa que faz qualquer atividade secundária, como lavar a louça, passear com seu cachorro, procurar notícias na internet Ao invés de fazer aquela atividade que você realmente precisa fazer Bem, isso é procrastinar Isso pode até soar divertido, mas para procrastinadores crônicos pode ser alarmante Pessoas que procrastinam muito sentem que suas vidas estão fora de controle Cada vez que se sentam em sua mesa e decidem que desta vez farão o que é realmente preciso fazer Elas acabam perdendo mais um dia olhando as redes sociais E isso vira uma avalanche Quando deixam de cumprir seus objetivos, sentem culpa e vergonha E como nunca fazem nada há tempo, sofrem de estresse crônico sem nunca conseguirem relaxar de verdade A procrastinação não é inata, ou seja, não nascemos preguiçosos A prova é que as crianças nunca procrastinam Na verdade, aprendemos e adotamos esse mau hábito Através das nossas experiências, sejam na escola, com nossos pais ou no local de trabalho Felizmente, como a procrastinação é algo que se aprende, também é algo que podemos desaprender Tudo o que você precisa é de uma mudança de mentalidade e algumas ferramentas simples A procrastinação é uma estratégia para evitar o medo do fracasso A procrastinação está tipicamente ligada a situações muito específicas Normalmente, procrastinamos o trabalho, ou seja, quando há uma determinada tarefa que somos obrigados a realizar Como escrever um relatório, organizar um seminário ou fazer uma apresentação em frente a uma equipe Mas se você sabe que essas tarefas são importantes, por que não consegue ser firme como quando você separa um tempo para responder a um colega que quer levá-lo para almoçar? Na verdade, existem três tipos de características presentes nas tarefas que procrastinamos Você procrastina 1. Quando você quer fazer um bom trabalho em algo para poder corresponder às expectativas dos outros ou às suas próprias expectativas 2. Quando acha o trabalho enfadonho Não é naturalmente divertido? E começar a preencher slides do PowerPoint, por exemplo, requer motivação 3. Quando não está claro o que se qualifica como um bom trabalho Você simplesmente não sabe como corresponder às expectativas dos outros e fazer uma ótima apresentação ou escrever um relatório excelente E você quer ser bom o suficiente Quando confrontado com esses tipos de tarefas, a consequência inevitável é uma escolha entre duas opções Se você começar a trabalhar na tarefa, gastará o seu tempo em algo entediante Além de correr o risco de falhar e decepcionar a si mesmo e aos outros Se você não começar a trabalhar, pode evitar o tédio, a incerteza e o medo do fracasso Então, provavelmente, você escolherá a segunda estratégia e adiará o desconforto associado à tarefa E, em certo sentido, isso funciona Você aprende que a procrastinação ajuda a evitar o tédio e o medo do fracasso, mas temporariamente Somos ensinados a não gostar do trabalho e temer o fracasso Quando uma criança apresenta alguma característica de procrastinação, os pais e professores tendem a associar isso à preguiça E grande parte da sociedade acredita que, para superar tal preguiça, as crianças precisam de um sistema de disciplina, recompensa e punição Mas essa compreensão da procrastinação é muito simplista Na verdade, existem muitos exemplos que demonstram que os humanos não nascem preguiçosos Considere todas as coisas que você realmente gosta de fazer, como jogar futebol, ler um livro ou encontrar o seu melhor amigo para um café Quanta motivação você precisa para fazer essas coisas? Todos temos atividades que podemos fazer sem procrastinar e sem a ameaça de disciplina ou a tentação de uma recompensa Curiosamente, antes de serem educadas, as crianças nunca procrastinam E quando brincam, nunca avaliam seu desempenho depois ou se perguntam o que os outros pensam delas Então, como aprendemos a procrastinar em nosso caminho para a idade adulta? Em primeiro lugar, aprendemos desde pequenos na escola que trabalhar não é divertido Na verdade, é o oposto de brincar Isso é muito presente nas clássicas ameaças de que, se o dever de casa não for completado A criança ficará sem televisão, por exemplo Em segundo lugar, a perfeição é exigida quando ainda somos muito jovens Isso nos faz conscientes do nosso desempenho Em busca do que precisamos fazer melhor Porque, do contrário, não estamos nos esforçando o suficiente E quando todos pensam que nada menos do que o melhor não é bom o suficiente Ninguém pode corresponder às expectativas Portanto, é natural que a maioria das pessoas ache o trabalho desagradável Por um lado, esperamos que seja tedioso Por outro, aprendemos que qualquer coisa menos do que o melhor é inaceitável E, portanto, o fracasso é provável Nossa autoestima está ligada ao trabalho e a procrastinação a protege Todo e qualquer ser humano deseja ser valorizado pelos outros Por isso, não nos cercamos de pessoas que zombam de nós ou nos rebaixam Na verdade, buscamos muitas estratégias para combater qualquer ameaça à nossa autoestima No mundo ocidental, isso é complicado pelo fato de que a autoestima de um indivíduo Está fortemente ligada ao seu trabalho e realizações profissionais Desde o início, aprendemos que só valemos algo se trabalhamos duro e conseguimos uma carreira notável As pessoas valorizam médicos, gerentes e professores Acreditando que os pobres e desempregados não se esforçaram o suficiente E, portanto, são menos valiosos Já que aprenderam que o trabalho é a principal fonte de autoestima É bastante natural que a maioria das pessoas seja movida por um perfeccionismo pouco saudável Trabalhando duro para viver de acordo com suas próprias expectativas elevadas Claro, é impossível para todos se tornarem as pessoas mais bem-sucedidas em suas áreas Então, muitas pessoas só usam essas estratégias para proteger a sua autoestima de fracassos Se uma tarefa parece muito difícil de realizar Como ser o orador da turma ou o membro mais rico de toda a família Estratégias como a procrastinação nos permitem reinterpretar nossa situação Não achamos que não somos bons o suficiente Mas que simplesmente ainda não tentamos de verdade Dessa forma, a procrastinação nos ajuda a evitar o estresse e a ansiedade Causados por nossas expectativas irrealistas e pela incerteza de nosso sucesso O fracasso é uma parte inevitável do aprendizado Um dos principais ingredientes da procrastinação é o perfeccionismo Não importa o que façamos, sempre dizemos a nós mesmos que os resultados devem ser os melhores possíveis Os erros devem ser evitados a todo custo E o fracasso é uma ameaça à nossa autoestima Diante dessa grande pressão para um bom desempenho, não conseguimos fazer nada Em vez de começar o nosso trabalho e enfrentar o desafio Nós procrastinamos, navegamos na internet ou saímos para fazer alguma coisa urgente No entanto, muitas pessoas que têm alto desempenho não fazem isso Elas não temem erros ou contratempos Qualquer que seja a sua tarefa, elas tentam o melhor sem se preocupar com as consequências do fracasso Se falharem, rapidamente se levantam e tentam novamente Somente as pessoas que tentam de novo e de novo estão constantemente melhorando suas habilidades O que os procrastinadores crônicos fazem em vez disso? Eles congelam diante do medo e evitam o trabalho Supondo que o único jeito é o perfeito Qualquer outra coisa significa fracasso total e, consequentemente, uma grande desvalorização do valor próprio Lembre-se que a maioria das grandes obras, das pinturas de Picasso, as invenções de Thomas Edison Começou com um conjunto de falhas e muitas tentativas incompletas Quem nunca falha, nunca aprende Para ser produtivo, inclua relaxamento e diversão em sua vida cotidiana A procrastinação é um círculo vicioso Uma vez que você começa a atrasar o seu trabalho O sentimento de culpa de ter que pôr tudo em dia depois Se acumula numa pilha de culpa E você constantemente sente que tem mais trabalho do que jamais conseguirá dar conta Esse estilo de vida tira seu tempo para um verdadeiro relaxamento ou uma vida privada Da qual possa desfrutar plenamente Para administrar a crescente pilha de trabalho Tudo isso foi colocado em espera até algum ponto no futuro distante Estranhamente, os procrastinadores crônicos compartilham a mentalidade de uma pessoa que é viciada em trabalho Ambos os grupos sentem que tem uma tonelada de trabalho inacabado esperando por elas E que não tem tempo para descansar e relaxar Por isso, estão constantemente se esforçando Nunca se dando oportunidades reais ou recompensas merecidas por suas realizações E, como consequência, acabam passando todo o tempo trabalhando Ou se sentindo culpados pelo tempo que passam sem trabalhar As pessoas ativas não fazem isso Elas reservam uma quantidade significativa de seu tempo para a vida privada Férias, saúde, relaxamento e brincadeiras Aqueles que têm alto desempenho entendem a verdadeira importância do descanso e da diversão E, portanto, usam conscientemente os intervalos e recompensas como um meio de recarregar as baterias Para que possam ser produtivos novamente mais tarde Além disso, aqueles que sabem que uma tarefa desafiadora será seguida de um desses momentos leves Terão muito mais facilidade para se motivar para começar Para tornar uma tarefa menos ameaçadora, divida-a em partes menores e gerenciáveis A parte mais difícil do trabalho é começar Os procrastinadores crônicos entendem que, uma vez que começam Eles podem realmente ter que escrever parte desse relatório Então, em vez disso, passam horas abrindo o documento, fechando Verificando sua página no Facebook Ou limpando a cozinha, apenas para abrir o documento novamente meia hora mais tarde E, então, eles repetem o ciclo Mas por que começar é tão difícil? Normalmente porque a tarefa em si parece tão grande e difícil Que não aparenta deixar passar nenhuma luz no final do túnel Isso é especialmente verdadeiro para objetivos vagos sobre o futuro distante Como conquistar um ótimo diploma ou aprender a tocar piano Essas atividades não nos oferecem nenhuma recompensa ao longo do caminho E, portanto, são totalmente desmotivadoras Você apenas trabalha e trabalha na esperança de um dia atingir essa grande meta Diante desses grandes e nebulosos objetivos futuros Tendemos a procrastinar e fazer coisas que oferecem recompensas rápidas Como verificar e-mails, navegar no Facebook e assim por diante Então, qual é a estratégia simples para superar essa tendência? Basta dividir o seu trabalho em tarefas pequenas e gerenciáveis Que podem ser retiradas da lista em um piscar de olhos Se uma tarefa puder ser realizada em menos de meia hora Será fácil reunir a motivação para começar e, depois de concluí-la Você será recompensado com uma sensação de realização Que lhe devolve, por sua vez, a sensação de controle Além disso, você pode aumentar a sua motivação Seguindo pequenas tarefas com pequenas recompensas Como breves intervalos para relaxar ou dar um passeio rápido Portanto, não se concentre em terminar uma grande tarefa Em vez disso, concentre-se em começar Comece com o primeiro pequeno passo e esqueça a meta vaga de um futuro distante Por exemplo, em vez de contar as mil páginas de um livro Comece lendo por meia hora Para obter produtividade sem estresse, esteja aberto a mudar sua agenda Uma técnica simples para tornar a sua semana de trabalho mais agradável e mais produtiva É empregar a técnica de não programar seu trabalho na agenda para gerenciamento de tempo O objetivo principal desta técnica é cumprir o máximo de períodos curtos Ciclos de 30 minutos de trabalho ininterrupto e focado em seu dia Em vez de passar 10 horas trabalhando com metade da concentração que você deveria ter Rodeado de procrastinação e distrações Ao estruturar o seu dia em muitas unidades curtas e focadas Você não apenas realiza muito mais, mas também desfruta de um dia de trabalho mais curto Para colocar a técnica em prática, selecione uma tarefa em sua lista de coisas importantes que você deseja realizar Defina um cronômetro que termine a cada pequeno ciclo de 30 minutos E passe todos os 30 minutos cronometrados trabalhando com foco absoluto Após o término de cada ciclo, você reserva a unidade em sua conta de horas de trabalho Ao mesmo tempo, você compila uma lista de coisas divertidas que deseja incluir em sua semana Por exemplo, encontrar amigos para almoçar, passear ou ir ao cinema Ao contrário de um planejador de trabalho usual, você planeja as coisas agradáveis e não o trabalho em seu calendário São as coisas que você gosta que constroem a estrutura que você usará para estruturar, por sua vez, os seus dias de trabalho Usar esse sistema torna sua mente ciente de duas coisas Sua vida não é apenas trabalho Você também pode desfrutar de muitas outras coisas agradáveis não relacionadas a ele A quantidade de tempo que você tem para fazer as coisas é limitada Então é melhor você fazer bom uso Uma vez que cancelar a programação significa programar o seu trabalho em torno do seu lazer Você só seleciona as tarefas sempre que tiver tempo para trabalhar nelas E só as reserva em sua conta de horas de trabalho Se você conseguiu fazer meia hora de trabalho focado primeiramente Dessa forma, você acaba gastando muito tempo em um trabalho real e focado Mas nunca sente que é uma obrigação Capture as distrações com a ajuda de um caderno Parece haver um número infinito de maneiras de se distrair no trabalho Talvez você se lembre de uma tarefa urgente e tenha medo de esquecer se não cuidar dela imediatamente Ou talvez a sua colega de trabalho favorita passe para dizer um oi Ou alguém ainda o lembre de um relatório que você prometeu enviar no final da semana Temos a tendência de deixar que essas pequenas interrupções roubem nosso foco da tarefa em questão Não importa o quão importante seja o que estamos trabalhando Em vez de terminar o nosso trabalho, deixamos nossa mente escapar Mas isso nada mais é do que uma forma sutil de procrastinação Essas distrações internas e externas são inevitáveis Ideias e outros pensamentos sempre surgirão em sua mente E colegas tagarelas inevitavelmente falarão com você Mas há uma maneira simples de lidar com esse problema Tudo o que você precisa são as ferramentas certas para capturar as distrações que chegam Pegue um pedaço de papel, um caderno ou o que for necessário Para criar uma pequena lista e reúna cada pequeno pensamento E qualquer outra coisa que possa distraí-lo O que quer que esteja tentando desviar a sua atenção da tarefa em questão Escreva o mais rápido possível em sua lista e volte ao trabalho Depois, quando terminar o que queria fazer Olhe para a sua lista e veja se o que você escreveu ainda é tão urgente quanto pareceu momentos antes Você provavelmente ficará surpreso com o quão raramente de fato é Programe seu trabalho em torno do seu descanso Em vez de tentar aproveitar os momentos mais agradáveis da vida em pequenos espaços em sua agenda de trabalho Tente estruturar a sua semana de trabalho em torno das coisas que você realmente gosta Dessa forma, o tempo que você gasta trabalhando é limitado E, portanto, você tem que fazê-lo valer a pena Além disso, você tem o benefício adicional de não ter que sacrificar algo que goste pelo trabalho Neste livro, você aprendeu que ninguém nasce preguiçoso Na verdade, adiar o trabalho, ou seja, procrastinar Tem a ver principalmente com aprender uma atitude negativa em relação ao trabalho quando crianças Por ser algo aprendido, a procrastinação também pode ser desaprendida Mudando nossa mentalidade através de uma série de atitudes simples que podem ser feitas no dia a dia Uma vez que você entenda que é através de falhas que você alcançará o sucesso Sua vida ficará mais leve Então, vamos ver a exploração E sim Global